Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar como utilizar corretamente os blocos que cortam. Então primeiramente você precisa trabalhar com grupos no SketchUp, nada de deixar as faces soltas. Então você vai criar um grupo, você vai entrar nesse grupo, vai mear arquivo, importar, selecionar o bloco que você quer. Por exemplo, a porta que corta, selecionou e clicou. Pronto, ela já corta automaticamente. Agora você precisa cortar do outro lado. Para cortar do outro lado, a espessura da porta precisa ser a mesma espessura da parede. Essa parede está com 20 cm. Então você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o bloco da porta, em componentes dinâmicos, opções de componentes e verificar que a espessura esteja em 20 cm, a mesma espessura da parede. Configurou a espessura, você vai clicar com o botão direito do mouse e vir em desassociar. Dessa forma vai cortar automaticamente do outro lado. Então repetindo o passo, é muito simples. Você vai clicar duas vezes para entrar no grupo, em arquivo, importar, seleciona o bloco. Vou selecionar a janela dessa vez. Selecionou o bloco, clique aqui para posicionar o bloco onde você quer. Aqui ainda você pode reposicionar onde você quer. Posicionou onde você quer, você vai clicar com o botão direito do mouse, componentes dinâmicos, opções de componentes, verificar a espessura. Olha só, essa espessura está com 15 cm. Então vamos colocar aqui 20 cm. Vamos aplicar. E agora, vamos clicar com o botão direito do mouse e vir em desassociar. Vai abrir do outro lado. O mesmo acontece quando você for inserir a curva da pia. Então, por exemplo, você entra aqui no grupo. Tem que ser no grupo que vai ser inserido. Porque esse componente é feito de vários grupos. Tem que ser no grupo que vai ser inserido. No caso, esse aqui. Pronto, entrei. Entrou no grupo. Vem arquivo, importar. Vem aqui, acessórios que cortam. E você vai escolher o modelo de pia que você quer. Escolher essa pia aqui. Um pouco grande, né? Mas enfim, posicionou. Você vai rotacionar. Rotacionar direitinho. Clica com o botão direito do mouse, componentes, opções de componentes. A espessura da pedra está 10 cm. Você coloca 2. E agora você vai desassociar. Pronto. Só fui conferir ali se a espessura da pedra era 2 cm mesmo. E é 2 cm mesmo, tá? E aqui, pronto. Você fez o corte automático da pia. Dá o Ctrl Z aqui. Pra fazer de novo. Entrou no bloco. Na parte onde você vai inserir. Arquivo, importar. Selecionar uma pia mais simples aqui. Coloquei, posicionei. Você pode rotacionar a pia. Taciona, posiciona exatamente onde você quer. E depois você clica no botão direito. Confira se a espessura da... A espessura do bloco está na mesma espessura da pedra, né? Então a espessura da pedra aqui, ó. 2 cm. Clica o botão direito. Desassociar. Então abriu lá em cima. Tá vendo? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários. Se você quer adquirir esse template, me chame lá no Insta. E vamos conversar, tirar as dúvidas e ver se esse template é de fato pra você. Então é isso. Até o próximo vídeo.